MÚSICA 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 Um, dois, vai! Vai se chocando! É o bicho! O que foi isso? Um, dois, vai! Tá com medo? Dá linha! Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Que passada foi essa, Jesus! Um, dois, dois! Boa, mané! Toma, galo! Vai, garoa! Perdeu, mano? Não tem problema não, hein? Um, dois, vai! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Tá maluco, cara? Muito pro chão, separamento de mão! Eu isolo meu pião! Meu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Tchau! 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 Obrigado.